As primeiras histórias de trabalho escravo que nos deparamos na Amazônia são diretamente ligadas ao desmatamento da floresta, a abertura da Amazônia para constituir fazendas, pastagens. Como é um trabalho braçal, extremamente difícil, penoso, que ninguém localmente toparia em fazer, inclusive localmente não tem muita gente para fazer, é um trabalho que requer a busca de mão de obra em regiões distantes. Ele chega perguntando se você quer trabalhar em fazenda, roçando um parto. Aí ele diz logo assim, rapaz, se tu quiser dinheiro para deixar para a família, o dinheiro está aqui no bolso. Sempre ele vem com um pacote bom de dinheiro. Se quiser mil reais ou quinhentos, eu deixo logo para essa família aqui. Foi eu mais 15 e peão. Me senti como um animal, um animal preso. O trabalho escravo é um crime que diz respeito a toda a humanidade. Quando ocorre um caso de trabalho escravo, toda a dignidade humana está sendo afetada. Se combatermos o trabalho escravo, levando a consciência às pessoas da sociedade, mostrando o que é trabalho escravo, e mostrando que existe trabalho escravo, nós certamente despertaremos as pessoas para essa problemática tão difícil de ser enfrentada. O Programa Escava Nem Pensar foi fundado em 2004, com o intuito de levar a prevenção ao trabalho escravo nos municípios onde esse problema ainda é muito latente, no nosso país. Faz mais sentido a gente trabalhar nos locais de origem do trabalhador do que onde de fato ele está sendo escravizado. Porque a ideia é evitar que esse trabalhador saia de sua cidade para ser explorado em outro lugar. O alcance geográfico do programa é bem amplo. Então nós temos atuação em mais de 150 municípios de 10 estados do Brasil. A CRS, conosco, tem desenvolvido esse trabalho junto de prevenção, apoiando o trabalho principalmente de formação de professores e de outros profissionais de educação nessas áreas que a gente considera vulnerável. A CRS, no início da 1970, foi um muito importante protagonista, um importante protagonista, um importante protagonista em este país, advocating, mas também providing actual refuge e também attempting to directly combat the evils of forced labor and conditions analogous to slave labor. Nesse combate, especificamente aqui no estado do Piauí, nós temos uma experiência inovadora em relação à reforma agrária que é um viés de combate ao trabalho escravo, que é o assentamento Nova Conquista, localizado no município de Monsenhor Gil. Eu estou trabalhando para mim, embora eu não ganhe tanto, mas o que eu produzo é meu, estou trabalhando na minha terra e, acima de tudo, junto com a minha família, próximo, perto de minha família. Então, isso eu acredito que é uma diferença muito grande, uma vantagem muito grande em estar trabalhando aqui no assentamento. A verdadeira libertação é essa, que esse sujeito consiga construir a sua história, junto com o seu coletivo, sua família, sua comunidade. Então, esse é o desafio. Para isso, precisa a participação efetiva desse grupo, desse trabalhador, e precisa um amparo de políticas públicas. Porque sem um trabalho global, nós não conseguiremos superar a globalização da indiferença, a globalização da mercantilização da vida humana. Legenda Adriana Zanotto